Durante a inauguração, que contou com a presença de vários prefeitos do Estado e autoridades políticas, os convidados puderam conhecer cada espaço do Instituto de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Mama. O prédio fica anexo ao Hospital Regional de Vilhena, na BR-174, e foi doado pelo município. Há reforma e equipamentos através de emenda parlamentar. É um momento de muita alegria. Eu estou emocionada em saber que é possível fazer saúde, sim, de qualidade. Então, aos vilenenses e a toda a população do Coniçu, que receba com muito carinho o nosso segundo centro de prevenção e diagnóstico de câncer, que é para salvar vidas. Nós vamos fazer aqui prevenção de mama, colo e boca inicialmente, e depois, gradativamente, nós vamos anunciar outras especialidades. Então, muito obrigada à cidade de Vilhena por aceitar esse desafio, ao município por ter cedido o prédio, e a todo o trabalho que é feito com o Hospital de Amor, que é uma parceria de amor ao próximo. Olha, a gente já inaugura funcionando, as pessoas podem vir aqui para já fazer o seu agendamento, para conhecer as nossas instalações. Eu quero que todo o pessoal aqui do Coniçu sinta-se em casa. Então, podem vir aqui, é um espaço aberto para todos. Nós estamos contando com a parceria dos agentes comunitários de saúde, que na sua casa, eles também vão ter acesso aqui para marcar os exames, para marcar as consultas. Então, podem ter certeza que vão se sentir em casa. O evento também contou com a presença do coordenador do Hospital do Amor, em Porto Velho, na capital, que destacou a importância da unidade. Hoje já vai começar, nós vamos ter exame de colo do útero, mamografia, tem um mamógrafo feito do último tipo, chegando agora, está instalado já, e daqui a mais uns dias, câncer de pele, entendeu? E daqui a mais uns dias, câncer de próstata. Então, hoje nós já estamos preparados para fazer o colo do útero e mamografia, entendeu? Isso aí, a gente convida todo o pessoal, não custa nada, vai ter o atendimento aqui de segunda a sexta. Então, chamando todo mundo, toda a comunidade, para vir realmente fazer, porque é aquilo que eu disse, o melhor remédio para o câncer é a prevenção. Nós temos 22 unidades fixas de prevenção e 44 unidades móveis de prevenção. Está inaugurando mais seis, quer dizer, vai para 50 unidades móveis de prevenção. Então, o que é unidade móvel? Uma carreta, com todos esses exames que vai fazer aqui de prevenção, essas carretas estão esparramadas para o Brasil. Aqui em Rondônia, nós temos três carretas. Tem uma que fica em Porto Velho, duas que ficam em Porto Velho, e uma que fica em Jibaraná, que faz o sul de Rondônia. Essa carreta vai ter menos serviço aqui no sul de Rondônia, porque o pessoal vindo para fazer a prevenção aqui, não precisa fazer a prevenção na carreta. Mas a carreta continua vindo para cá, entendeu? Então, a gente tem que incentivar o pessoal a fazer a prevenção. Entre as autoridades políticas, esteve presente o senador Jaime Bagatoli, que falou da importância dos investimentos na saúde. Isso aqui é de suma importância, não só para a Vilena, mas para o Cone Sul, para o Noroeste do Mato Grosso. Só tenho que parabenizar a deputada Silvia Cristina, por esse empenho que ela teve já desde o ano passado, que ela já vinha, aliás, desde 2022, pensando nesse planejamento para colocar esse centro de diagnóstico, de prevenção do câncer aqui, justamente alinhado também com o Hospital do Amor, e que vai descer de suma importância, não só para o município de Vilena, mas para todo o Cone Sul, para a sociedade inteira, que antes você vê, nós dependíamos que tinha aqui a Cacoal ou Porto Velho para fazer qualquer diagnóstico. Olha, para a saúde, eu estou colocando, eu coloquei um pouco mais de 15 milhões na saúde, também aqui no município de Vilena, para atender a mesma modalidade que a Silvia fez, esse grande investimento aqui para a saúde de Vilena, de prevenção do câncer, eu estou fazendo, eu também coloquei em torno de 15 milhões de reais, para que a gente tenha aqui em Vilena, eu estou colocando ressonância magnética, ecocardiograma, enfim, um centro de imagem completo aqui para o município de Vilena para atender toda essa região, todo esse polo aqui do Cone Sul e também a região noroeste do Mato Grosso. Olha, só para benizar, quem vai ganhar com isso, você sabe que a saúde, quem ganha com isso é a população. E uma população, primeiramente, os nossos parlamentares, os nossos políticos, as pessoas que estão à frente do executivo, nós temos que pensar na nossa saúde e do povo, que sem saúde nós não temos educação, não temos infraestrutura, não temos nada, nós temos que cuidar da saúde do nosso povo e pensando principalmente nos mais carentes da sociedade, que é os que mais têm dificuldades para ter acesso à saúde.